Oh 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 oh, e uma garrafa de um Oh 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 oh, e não sobrou nenhum Vou te pegar, essa é a nova sensação Se liga agora nessa nova onda Sou um pirata, o rei da marcação Oh oh oh, vou navegar Cumprindo as ordens do meu capitão E nessa festa vou dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Molhou seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, tremeu, tremei sem parar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, tremei sem parar O cacetão mandou o marulho, tremei sem parar O cacetão mandou o marulho, tremei sem parar O cacetão mandou o marulho, tremei sem parar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Onda, onda, moia, onda Onda, onda, moia, onda Onda, onda, moia, onda Onda, onda, foi a onda Vamos pregar, essa é a nova sensação Se liga agora nessa nova onda Sou um pirata, um rei de vacação Oh, vou navegar O fim das ordens do meu capitão E dessa frente eu vou dançando com a galera Essa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, foi 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 a onda Vai te molhar, vai te banhar Mas a fute vai abalar Vai te molhar, vai te banhar Mas a fute vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Olhando nos golpinhos, deixe que eu vou te chutar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, quer me separar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, quer me separar O capitão mandou, o marulho sim senhor O capitão mandou, o marulho sim senhor O capitão mandou, o marulho sim senhor Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, boa onda Onda, onda, boa onda